O espetáculo Elza e Fred focaliza o tema do envelhecimento em suas várias vertentes e desenvolve-se a partir do momento em que Fred se transfere para o novo prédio, logo após ficar viúvo. Neste novo endereço, Elza será sua nova vizinha. Ela, muito atirada e comunicativa, tenta viver intensamente cada dia, enquanto Fred, empocandrico e muito quieto. Mesmo com essas diferenças e com as existências de Elza, os problemas são superados, mostrando aos dois que nunca é tarde para amar. Vamos ver? Bom dia! Bom dia! Quieto, firmino, quieto! Eu sou Elza, o vizinho do T5T. Muito prazer! Eu sou Alfredo Bolso e Cabeça de Barra. Que sobrenome é ele? Que negócio de ser útil! E hoje é dia de estreia no Teatro Folha, da peça Elza e Fred. Tem o meu lado o produtor Charles Giraldo. Charles, meu, que coisa linda! As Pontes de Médio já foi um trabalho lindo. Elza e Fred, se eu consegui acertar na emoção, não tem igual, né? Olha, acho que assim, tive a felicidade nos dois projetos de encontrar pessoas incríveis para realizar junto comigo, né? E que bom que toca as pessoas. Você falou da emoção, acho que a gente faz teatro, acho que é para isso, né? Para emocionar as pessoas, para fazer que o motivo de elas terem saído de casa, que tem todos os atrativos, o conforto, computador, televisão, você vem ao teatro, você quer se emocionar, né? Onde foi o momento onde você, desde quando você assistiu Elza e Fred, já faz quantos anos? Seis anos, não foi? Seis ou sete anos. Seis, sete anos. Naquele momento você falou assim, eu quero trazer isso para o palco. Ah, aquela emoção, daquela personagem da Elza, que é a vida, né? Que fala, a vida é a vida inteira, né? Não tem momento que você está velho, a gente não tem prazo de validade, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, não, a gente está precisando, a gente vive momentos que, claro que o produtor, ele quer que seja um sucesso, que dê certo e tudo, mas o sucesso vem por isso, vem pela reação das pessoas, vem pela felicidade. A gente acabou de vir do Rio de Janeiro agora e as pessoas, as senhorinhas, as vans, falando, vocês têm que voltar, fez bem para mim, eu quero agradecer a Sueli. Então é muito gostoso você ouvir isso daí. É, as pessoas se encontravam com a Sueli na saída e agradecendo, muito obrigado pelas coisas que você falou em cena, né? Acho que você vai valorizar mais a terceira idade, mais do que nunca, a melhor idade, né? A gente se fala, porque hoje a gente cita a questão social da melhor idade, fica tudo muito restrito a algumas coisas e não. A vida está aí para ser vivida, você ama, você chora, alegrias, tristezas, independente da idade, né? É isso daí, é o momento, como ela fala, o amanhã, o que é o amanhã? O amanhã você tem que viver hoje ali, curtir, e vai guardar o dinheiro para quê? Lógico que a gente tem que ter as medidas todas, né? Mas a gente tem que, às vezes, medidas demais a gente tem, a gente se reserva muito, né? E ela fala, não, a gente tem que amar, tem que amar, tem que sair, tem que sair, tem que viajar e realizar os sonhos, né? E o horário que eu achei muito interessante, que é às oito da noite aqui no Teatro Folha, né? Então, esse horário é... Foi proposital mesmo. Foi proposital. A ideia era... A gente tem uma sessão sempre, de sexta-feira, a gente tem uma sessão especial às 17 horas, toda sexta, a gente quer resgatar isso, já tem um outro espetáculo que está fazendo também, que é o Caros Ouvintes, lá no MASP, e agora a gente está aqui às 17, já teve espetáculo no Frecaneca, a última sessão que fazia também, então esse é um horário que já existia, e é bacana para esse público também, porque esse público quer sair sozinho, ele quer voltar sozinho, ele quer curtir, então, às 17, às 20 horas, é um horário que ainda está cedo, você chega em casa cedo, né? Aquela coisa, quero jantar, não está tarde para jantar, quero passear, você pode fazer muita coisa, e você pega o shopping aberto, né? Claro, você tem uma praça de alimentação aí maravilhosa, se você quiser jantar, como você falou, e depois ainda dá para dar uma volta no shopping aí, Charles, e quem quer fazer grupos para assistir a peça, interior de São Paulo, Circuito das Águas, acompanha o Cine Cultura aí, como que faz, como pode fazer estabelecer esse contato com vocês? Olha, pode entrar em contato pelo telefone 11 9-6900-9189, ou também pelo e-mail contato, arroba avançoproducoins.com.br. Gente, está muito fácil, forme o seu grupo, venha assistir essa peça, Elze Fred, com certeza vai voltar várias vezes. O grupo do Cine Cultura já está reservado. Maravilha! Um breve você está aqui. Parabéns pelo trabalho, obrigado, Charles. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, sua presença aqui na nossa estreia. Obrigado. Uma batidinha daquela, não pode ter custado tudo isso, mesmo sendo um carro cortado. A senhora está ensinuando o quê? Temos lá do Humberto Maniani. Humberto, o menino não é somente que contracena com você no palco, te considera como vô mesmo, né? É, a gente tem uma relação, assim, de papel de avô e neto, mas de relação de iniciante com veterano também, né? Quer dizer, ele... Esse respeito, esse carinho é muito bonito, né? É bonito, é bacana, e é natural desde que eu faço teatro. Essa hierarquia espontânea, não imposta de cima para baixo, nada, que existe na nossa área e muito forte. E acho que tem que ser preservado, né? Eu ficava, no começo da carreira, não passava de 10 metros do Paulo Trance. É verdade, porque a gente tem essa coisa, paciência, né? E é espontânea, como eu disse, não é nem... Pode ser tietagem, mas é um outro tipo de tietagem. É uma admiração com respeito. Não, que os caras... A gente está lá porque esse cara que está aí abriu o caminho também, ajudou. Se ele não fosse tão bom, a profissão seria, talvez, pior de ser seguida, não sei. Mas deve, lá atrás, para a Copa Ferreira, que discursou lá pelo país, adentro, ele fez um rondom da cultura com estrada de terra e com um repertório de 10, 20 peças. A gente existe porque eles existiram. Como que você vê o teatro hoje, Humberto? Esse crescimento, ao mesmo tempo, do teatro, essa necessidade de arte e o público se aproximando gradativamente mais perto do teatro? Eu fico com uma tendência natural. O teatro está muito bem, né? Tem gente que acha que não, mas... Gente nossa. Fácil nunca foi, não, Humberto? Que adora reclamar, né? Mas... O teatro vai mal desde a Grécia e continua até hoje e não vai parar nunca, né? Porque... Ela é matéria-prima para muita coisa aí, de vida, de criatividade. E ele vai bem. A gente que erra às vezes. Mas... Mas o erro que leva ao acerto, né? Porque ninguém é... É perfeito. Porque às vezes você faz um trabalho que você acredita, mas num sentido, assim, de ser uma vanguarda, né? De experimentar novas linguagens para você... Para a interpretação de teatro, uma série de coisas. Às vezes, acerta a metade só, mas é só esse mergulho dado no desconhecido ajuda a gente a crescer como ator. Muito, né? É. Alimento para o ator, né? É alimento. O teatro é alimento. Não é nem preferência. É necessidade. Não, não, não. Por favor, por favor. Vai dar muita complicação. A sua filha me tratou muito mal. Não tem importância. A culpa é muito temperamental, mas é uma boa desigual. Em Elze Fred, eu senti, falei para a Sueli, isso aí com fome de viver. Eu não aproveitei minha vida ainda o tanto que eu mereci, o tanto que eu preciso aproveitar. Como está sendo fazer esse trabalho? Está... Para mim, a mesma coisa. É evidente que eu me torno um idoso diferente vivendo esse Fred aí, né? que eu também não vou ser aquele cara que prega uma coisa no palco e que aquilo não está servindo para mim para o crescimento meu. Você é muito quieto. Você é uma pessoa... O Humberto é parecido com o Fred em algum momento? Tem coisas. Claro que tem. É evidente que tem. Até porque é uma geração que foi criada assim. Exatamente. O pai, a mãe era, a avô era. Quer dizer, era essa coisa exagerada do Fred, né? Porque ele não teve, né? 48 anos de casado ali. Exageradamente fiel. Exageradamente fiel. Ele ficou meio bobão. Para te comprometer. Não, não. Porque ele ficou meio bobão, né? Entendeu? Mas essa formação conservadora da mulher preparada para... É porque a mulher saía de casa. Não saía nem... Nem para batizar e nem para casar porque geralmente quando é filha de rico tinha capela em casa. Em tudo, né? É. Mais fácil. Mas enfim, saía para casar e depois para criar para ter filho e tal que já acabou há muito tempo. Mas são avós nossas, mães nossas que têm esse pensamento, essa cultura de... O novo assusta, né? Qualquer novo que apareça assusta o velho. O novo num sentido assim mais amplo, né? O novo sempre assusta. O mais velho fica meio assim. Qualquer novo, qualquer tipo de novo. E é assim que as coisas vão evoluindo, aí tem informática. Mas o lugar que a peça traz é essa coisa sempre recomeçar, o porquê parar, a vida tem que acontecer, a vida anda, a vida tem que ser vivida todos os dias, né? Eu acho que o público também se apega muito nessa... Nessa mensagem que vocês passam, né? É, e o público também conhece vários Freds e várias Elzas. Entendeu? É justifica, ela identifica quando está assistindo. Humberto, muito obrigado por participar do Cine Cultura e parabéns pela peça. Obrigado por nos alegrar, viu? Tá, obrigado a você aí de vir assistir, de dar... Quem está em casa também tem que vir, né? Para quem ficar em casa? Ah, mas eu não vou aguentar. De tanto que ouve falar dela, eu já falo, leva, leva, pai, mãe, tio, porque senão você vai ter que assistir e voltar com... para traseiras. Então já leva da primeira vez. todo mundo junto. Obrigado, Berto. Obrigado a vocês. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br ou o blog www.cineculturatv.blogspot.com ou o Twitter no Cine Cultura e Cine Cultura TV. Um grande beijo na semana que vem com muito mais Cine Cultura. www.cineculturatv.com.br 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 Obrigado.